Desta vez que a Nelma, portanto um foi com o João, agora com a Nelma, portanto o casal, o casal à frente dos debates. Deste livro com Catarina Martins Rodrigues, jornalista, e Paulo Otero, um dos coordenadores e autores. Isto é engraçado, por acaso é curioso, por acaso é curioso que tenha sido o João Maranheiro e a Nelma em canais distintos a presidir estes debates. Deste livro, Identidade e Família, muito boa noite aos dois. Imaginem, a Nelma e o João devem chegar os dois a casa completamente saturados disto, meu. Porra, eu sou a favor de arranjar um cabaz e enviá-lo para o João e para a Nelma, só com uma mensagem de, pá, olha, obrigado. Bem-vindos, obrigada pela disponibilidade. Paulo Otero, é um dos quatro coordenadores, é um autor, como ainda agora dizia, logo na introdução lê-se No nosso país, nos últimos anos, temos assistido a iniciativas legislativas que condicionam e lesam a instituição da família. Como é que justifica que este livro não representa uma vontade de retrocesso? Bem, este livro procura, antes de mais, suscitar o debate na sociedade. E suscitar o debate com base no entendimento de que numa democracia não há soluções fechadas. Numa democracia tudo é revisível. Numa democracia tudo se pode discutir. A democracia é, por excelência, a expressão de uma sociedade crítica, de uma sociedade aberta. E o que é que querem rever? Nós queremos rever todas as leis que põem em causa a família, a organização básica da sociedade. Nomeadamente? Nomeadamente a lei que programa ideologicamente o ensino. Queremos a revisão com a revogação da lei em matéria de eutanásia. Queremos ir mais longe relativamente ao combate que a criminalização... Boas, TJI. Por acaso és de extrema-direita? É que és lindo até dizer chega. Miraca, obrigado pelos 11 meses. Vem, senhor. Valeu, meu Deus. Obrigadíssimo, muito obrigado. Obrigado pelos 11 meses. Por exemplo, em matéria de orientação sexual, serem penalizados os médicos, os psicólogos que deem assistência a essas pessoas com um determinado cunho ideológico que a lei em causa tem e que foi aprovada há relativamente pouco tempo. E em relação à homossexualidade? Eu juro-vos uma coisa. Apetece-me genuinamente bater com a cabeça e na parede. O ex-sexto homem falar durante 40 segundos e apetece-me genuinamente bater com a cabeça e na parede. Casais do mesmo sexo a casarem ou adotarem, qual é o posicionamento generalizado neste livro? O princípio sempre é esta. O princípio é o princípio da liberdade. Agora, não é possível que a instituição casamento, tal como ela existe, no sentido... O casamento já não é uma instituição, Paulo! Caramba! O jurídico entre pessoas de sexo diferente possa ter cobertura para uma realidade que é uma realidade diferente. Ó Paulo, olha, faz uma coisa. Agarra em ti, compra bilhetes de avião, vai a Itália, entra no Vaticano e vai falar com o Papa diretamente e diz-lhe que não pode continuar a dizer as coisas que diz. E resolve isso com ele. Porque isto é uma questão de... É religião. Eu não vos disse que isto era um problema de religião. Eu disse-vos... É pá, quem casa pelo civil tem que estar é mas é cagar para isto, pá. O que é que interessa? A instituição do casamento? É pá, qual instituição, pá? Tenham juízo. Chame-se um outro nome, mas não se chame casamento a um vínculo jurídico entre pessoas do mesmo sexo. Aí já aceitaria com naturalidade? Aceito com naturalidade, mas não lhe chamem casamento. Atribuam efeitos sucessórios, atribuam... Olha, eu aceito isso desde que não chamem o nome que eu quero dar à coisa. Pá, de resto eu concordo com tudo, aceito, mas desde que não chamem àquilo que eu acho que é o casamento, podem fazer o que quiserem. Chame-lhe outra coisa qualquer. Casamento, isso não é. Porque eu digo que não é. Efeitos que se entenderem de proteção dessas pessoas, mas não lhe chamem casamento. Há pouco defendeu a liberdade, mas também na introdução pode ler-se. O lema, tu podes ser aquilo que tu queires, é um radicalismo individualista. Isto é defender a liberdade? É uma falsa noção de liberdade. É uma falsa noção de liberdade contra a... Porque choca com a minha liberdade, porque eu não quero que tu sejas aquilo que tu queres. Tu tens que ser aquilo que eu quero. Por isso é que isto é uma falsa noção de liberdade. É porque temos malta como esta, que para eles a liberdade do outro tem que ser exatamente como eles querem. Apesar da biologia, nós nascemos homem ou mulher. É essa a identidade... Lá não tinha que vir este discurso. Naturalmente que podem existir construções que se façam em termos psicológicos. Mas a realidade é esta. Somos homem e mulher. Está bem, já percebemos, Paulo. Obrigado por ter a entrevista. Dedica-se a questões de desigualdades, direitos das minorias. Como é que acompanha estas palavras do Paulo Otero? O que é que vem neste livro? Apenas retrocesso há aqui algo de positivo. Eu sou jornalista e, portanto, eu trabalho com os factos e com a ciência, digamos assim. No que diz respeito, por exemplo, ao género, tanto a OMS como a ONU já têm em conjunto, redigiram documentos que mostram que sexo e género são coisas diferentes. Portanto, uma coisa é a biologia com a qual nós nascemos e, depois, outra coisa é o género, que é uma construção que, na maioria das pessoas, de facto bate certo, o seu sexo bate certo com o seu género, mas depois, num grupo minoritário de pessoas, isso não acontece, que são as pessoas trans. Portanto, isso já está mais do que provado, digamos assim. Estudado. Estudado, inclusivamente, até há alguns anos, a transexualidade fazia, de facto, parte de uma lista de doenças mentais. Há cerca de 5, 6 anos deixou de fazer parte e, portanto, porque... É a ciência social, jovem. By the way, sim, é uma ciência social, mas sim, o jornalismo, por base, tem que trabalhar com factos, amigo. Se reuniram, em termos científicos, provas de que não é uma doença mental. Depois, em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo... A SIC provavelmente não teve que convidar alguém na concorrência. Escolheu fazê-lo para não os acusarem de serem parciais. Acho que fizeram bem. Convidaram alguém no canal concorrente, fizeram muito bem. É algo que está na nossa lei desde 2010 e, por vezes, é importante também trazer para aqui os números e mostrar que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo continuam a ser também, eles próprios, uma minoria. Só para dar alguns exemplos, em 2020 houve 18.900 casamentos, desses, 445 foram entre pessoas do mesmo sexo. Em 2021 foram 29.000 casamentos, desses, apenas 549 foram entre pessoas do mesmo sexo. Em 2022, 36.900 casamentos e, desses, 801 foram entre pessoas do mesmo sexo. Aquilo que me parece é que nem as pessoas do mesmo sexo querem casar sequer. Não têm sequer essa ambição, provavelmente, e também não precisam de a ter. Sexo. Agora, o doutor diz que, de facto, tudo pode ser reversível. Eu não acredito numa sociedade em que isso possa e deva acontecer. Há, de facto, pessoas e uma diversidade de famílias que continua a surgir, que vai continuar a surgir. E para essas famílias, para essas pessoas, também tem que haver proteção, tem que haver um ambiente seguro, em termos de saúde, de educação e etc. Em relação, por exemplo, também à questão da escola e ao facto de se temer que, por se falar sobre a diversidade, se possa, de alguma forma, influenciar as crianças e se possa, de alguma forma, também toldar a sua orientação sexual, eu quero dizer que a escola e da escola fazem parte crianças que têm pais, homem e mulher, mas que também já há algumas e cada vez mais que terão também dois pais, duas mães, ou só um pai ou só uma mãe. E essa diversidade tem que ser também espelhada nos conteúdos que aprendem e também têm que se sentir representadas. E uma família é um conceito muito lato. Eu quero que as pessoas que nos estão a ver aqui em casa neste momento e que têm só um avô, uma avó, que têm outro tipo de conceito de família, se sintam também representadas. E dizer que a família tradicional é a estrutura basilar da sociedade, portanto, quando eu ouço tradicional, suponho que se esteja a falar de homem e de mulher e que tudo o resto são invenções que devem ser destruídas e que estão a destruir. Família tradicional, esta palavra foi usada, a destruição foi usada, isso dá-me até algum... O Paulo aqui abana a cabeça em negação e depois em concordância, logo a seguir. Portanto, não percebo o que é que ele quer dizer realmente. Algum arrepio, porque eu penso nas centenas de famílias e de crianças que não se sentem validadas por esse tipo de concepção. E acho que é perigoso para nós, enquanto sociedade, estar a afastar uma grande fatia e criando também uma divisão que não é necessária. Eu estou a ver este debate para tentar perceber a posição, porque eu não conseguia. Prejudica mentalmente e socialmente e emocionalmente muito... Concorda, Paulo Anteiro, que é que este livro pode provocar alguma divisão? Eu concordo que é perigoso reduzir o debate. Eu concordo que é perigoso numa visão unilateral. Não é isso que o Movimento de Ação Ética procura. O Movimento de Ação Ética não tem um espírito totalitário. O Movimento de Ação Ética foi o que promoveu a política. Exatamente. E esse movimento não tem um espírito totalitário. Tem um espírito de lançar o debate. E tal como é legítimo... Mas não há um debate que já está feito e terminado. Numa democracia não há debates terminados. Só no modelo totalitário é que há debate... Vamos voltar a debater a escravatura, se achava malta, porque realmente não há debates terminados na democracia. Portanto, temos que voltar a... Se calhar na democracia devemos debater a monarquia. Quizá eu posso-me propor, já. Desde já para ser rei, esquecemos a dinastia. A dinastia que ainda pode existir, que ainda possa existir, com os Ducos de Bragança. A dinastia de Bragança acabou. Neste momento é a dinastia de Pereira. E vamos começar a debater isto, porque em democracia não há debates terminados. Portanto, a democracia constitucional pode e deve existir. Bates terminados. Na minha opinião. É que há certezas adquiridas. Numa democracia, repito, tudo é reversível. O princípio da maioria determina naturalmente que uma maioria política possa solucionar, em termos diferentes, aquilo que uma anterior maioria adotou. Permitam que sublinhe que o que está em causa é uma certa ideia de que quem... E tu e o Deyser se casarem, o Deyser vai ter que ficar com o teu nome. Que é para poder fazer parte da nobreza também. Pensa. De acordo com a minoria, tem o direito de impor a todos essa orientação. Não é isso que nós perfilhamos. Mas, Paulo, deixa-me perguntar-lhe, que leis, que normas é que existem que impedem um homem e uma mulher, essa tal maioria, por exemplo, de casar. Que impedem uma pessoa que se sente, de facto, com o género que lhe foi atribuído à nascença, de exercer a sua expressão de género, de viver de forma livre. Que leis é que existem que impedem essa maioria de viver? Nada impede isso. E há um direito constitucional ao desenvolvimento da personalidade. Agora, também, a questão é esta, Martinho. Isto já foi votado, mano. Como assim a maioria dos frugueses? A maior parte destas questões que o Paulo fala, já foram levadas a referendo. Portanto, se já foram referendadas, a maioria dos portugueses falou e, portanto, não se deve regredir. Pronto. Então, porquê é que estamos a discutir isto outra vez? Estejam a pôr em causa essa família tradicional. Ah, ah. Porque acrescentam diversidade. Não impede aquela que já existe. Acrescentam outras formas. O que está em causa é a doutrinação ideológica das crianças. Através da disciplina da cidadania, com uma orientação e um conteúdo para fazer da exceção a regra. Paulo, apresentar opções. Opa, mas onde é que isso acontece? Eu gostava, olha, eu genuinamente gostava mesmo de ir assistir a aulas de cidadania nas escolas. Se alguém me quiser convidar para eu assistir a uma aula de cidadania, só para perceber quais é que são os conteúdos programáticos, eu queria mesmo ir lá ver se realmente isto acontece. Que isto é tão idiota. Já estou cansado de ouvir esta conversa. É que eu nunca tive cidadania, portanto, eu não sei. Eu tive formação cívica, tive formação cívica, tive área de projeto, nunca tive cidadania, portanto, não faço a mínima ideia. É mostrar o mundo como ele é. Mas já agora toda a realidade na proporção entre a regra, que como referiu e bem estatisticamente... Então é formação cívica. A cidadania neste momento é uma questão, é uma disciplina que é formação cívica com outro nome. É isso. Casamentos assentes na diversidade de sexos, essa é a regra, essa é a maioria, na proporção relativamente àquilo que é minoritário, o vínculo jurídico entre pessoas do mesmo sexo. A maioria das pessoas continuará sempre à partida, tendo em conta tudo aquilo que foi visto até agora, a ser pessoas... Não sei. se género, que são as pessoas que se identificam com o género com o qual foram... É uma pressuposição. Exatamente. É uma pressuposição. Não, não. Ou seja, sim, é uma pressuposição, mas com base em evidências científicas. Isso é uma pressuposição que assenta numa contradição. É que se o género é uma construção social, aquilo que estão a procurar fazer é construir socialmente uma maioria diferente daquela que biologicamente é a realidade atual. Pessoas transexuais, pessoas homossexuais, sempre existiram e sempre vão existir. E têm todo o direito a existir. Se de facto fosse algo que se apreendesse através do contacto com ou através de saber que existe, nunca teriam sequer existido pessoas homossexuais. Sem dúvida. Porque se começaram a surgir, é porque de facto faz parte da sua identidade. Porque senão, nunca teria existido. Nós nunca descendemos a negação de direitos com base no princípio da igualdade entre todas as pessoas. Por exemplo, o Paulo até há pouco falava no conceito de casamento que não entende entre pessoas do mesmo sexo, mas entende uma família assente em dois pais e em duas mães. Entendo que a família não se baseia apenas no vínculo do casamento entre pessoas de sexo diferente. Sempre assim foi, até desde o direito romano. Exemplo típico à adoção. E aquilo que está em causa já, agora se me permitem, é, por exemplo, a preferência entre o sistema que aponta para a adoção relativamente a um sistema de procriação medicamente assistida. É uma regra, eu diria até, baseada num princípio de prevalência da solidariedade relativamente a quem não tem pais. É preferível adotar crianças que têm pais dando um ambiente familiar do que recorrer, por exemplo, a técnicas de procriação medicamente assistida. E este livro então deriva da disciplina de cidadania? Não deriva, mas vai dar origem. E queria dizer isto publicamente. Vai dar origem. O movimento de ação ética vai, nos próximos meses, procurar estabelecer um conteúdo programático alternativo para a disciplina de cidadania. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu quero muito ver esse programa alternativo. Finalmente, é isto que eu gosto, pá. É quando eles propõem coisas. É isto que eu gosto, porque até eles estarem a contestar aquilo que já existe. É pá, pronto. Pode-se dizer que é muita mal, faz muita mal. Agora precisava. Agora eu quero é que eles proponham coisas. Propon coisas é aquilo para ver o que é que eles vão propor. Isso é que eu quero muito ver, pá. Estou com muita vontade de ver isso, mano. Muita vontade. É o tributo de várias pessoas nesse sentido. E tem já as linhas gerais para vos dizer. Já. Eu diria que é um programa que assenta em quatro ideias muito básicas. O estudo da pessoa humana, o estudo da família, o estudo da sociedade e o estudo da humanidade. São estes os quatro pilares que caracterizam cada um de nós como indivíduo, mas também membro da sociedade. O que é que vai estar neste estudo do ser humano, da pessoa humana, o estudo da pessoa humana. O que é que será que se vai dar aqui? E no estudo da família, o que é que será, qual é que será o conteúdo programático destes dois pilares? Mas há sempre o argumento da liberdade de... Nada, isto não é doutrinar, isto não é doutrinar. Isto é aquilo que está correto porque eu digo. É assim como eu penso. Está lá, factual. Boas TJI, depois quando quiseres puderes reagir ao meu novo remix à música do One e do Foxy do Otherside. Tens de pôr isso no Discord, obrigado pelos dois paus, mas eu já não faço reacts para o Otherside. Se tem exposição pública, quando se tem responsabilidade pública, sabe-se perfeitamente que quando se emite uma opinião, está também a criar-se uma conversa social. Está a lançar-se um tema... É isto? Isto o quê? Ah, era uma vez a vida, certo. Mano, isto era incrível, vai dar um... Isto era... Mano, que clássico! Música, som e harmonia é o dia-a-dia que estão aqui ao ver... Mano, lindo. Desculpa. Peço desculpa. Que depois vai criar, enfim, um burburinho, uma questão. Opinião é eu dizer, eu prefiro o restaurante X ao restaurante Y. Isso é uma opinião. Mas depois há fronteiras que nós não temos de passar. Não sei. Primeiramente a fronteira entre a liberdade de opinião e a liberdade de agressão. Por exemplo, quando nós estamos a lançar o debate sobre termos como o direito ao aborto, que está implementado desde 2007, como o casamento homossexual, que está na lei portuguesa desde 2010, como a adoção por casais homossexuais, que está na lei portuguesa desde 2016 e que já agora quer dizer que se numa família estamos a considerar crianças, desde 2016, 40 casais homossexuais adotaram 55 crianças que, logicamente, são filhos de... É o pai. Fantástico. Obrigado, Pixela. Obrigado pelos dois minutos. Obrigadíssimo. Obrigado, Pixela. Obrigado, mano. Obrigado, Pixela. Obrigado pelos dois minutos. Thanks, man. Mano, a cara, a felicidade. Tem 55 crianças que, biologicamente, são filhas de pai e mãe e que, enfim, pelas mais variadas razões, as coisas não correram como deveriam ter corrido. Quando está a lançar o debate sobre estes temas, cria-se um alarme social, cria-se uma questão que já estava implementada. Haver o direito ao aborto, haver o direito ao casamento homossexual, haver o direito à adoção por casais homossexuais, não obriga ninguém a fazê-lo. É uma possibilidade de o poder fazer. Não obriga. Eu não sou obrigada a fazê-lo. O Paulo não é obrigada a fazê-lo. É um progresso. Se bem atendi, deveria existir um controle preventivo da liberdade de opinião. Não, não. A sua opinião. Não, não. O que eu digo... É a censura. Não, não. O que eu digo... O que o Marcelo que está defendendo é isso. Paulo, o que eu... Ai, que caralho, espaca, isto é incrível. Já me estão a censurar. Já é a censura. Isto é a censura. Não me deixam dizer estas baboseiras na televisão. Já me estão a censurar. Estes cabrões... Isto é que não se deve simplificar a questão. Não se deve simplificar a questão. É uma censura isto, pá. A nossa opinião, quando nós temos um poder público, digamos, um espaço público, tem impacto. Mas ao também querer condicionar o conteúdo programático da disciplina de cidadania, não está também... Ou não precisar alguns tipos de pensamentos mais abertos. Não, não. É pá, Nelma. Olha, Nelma. Obrigado, Nelma. Obrigado. Eu, pessoalmente, prefiro rezar a Santa Nelma. Pá, prefiro mesmo. Porque realmente é necessário. Não, porque ao analisar a mundo... Não, porque ao analisar a minha opinião é esta, então não é doutrinar, que a minha opinião é que devia ser a verdade universal. Era assim. Evidência social hoje, numa sociedade pluralista, numa sociedade com interesses, com realidades sociais profundamente diferentes, um programa de uma disciplina destas, para crianças do ensino secundário, deve refletir... Crianças do ensino secundário. Essa mesma pluralidade. Oi, São Malta, se vocês andam no 12º ano e têm 17 anos, são crianças. É aqui para o show, doutor. O que nós defendemos é o debate. O que nós defendemos é a liberdade de opinião. Aliás, eu para mim defendia que as crianças no ensino secundário, o programa fosse completamente distinto, acabava-se a matemática A, geometria descritiva, tudo, acabava-se tudo, acabava-se as disciplinas, e a única coisa que as crianças do 12º, e 11º e 11º faziam, era basicamente colocarem formas geométricas em respectiva caixinhas, e livros para colorir. Era a única coisa que eu defendia. Sem precondições. Ter acesso a temas importantes, fraturantes da sociedade. Não. Não. Acabou-se a pôr a crianças a pensar, deixe-me livre. Tem prejuízos e, sobretudo, sem qualquer tipo de controlo prévio sobre o cultivo da opinião. Mas é só liberdade de opinião. Quando está a dizer que, por exemplo, o direito ao aborto devia ser revertido, está a mexer com a minha liberdade de o poder fazer. Também o seu entendimento de que não deve ser revertido, briga com o meu. Não, não. Mas é só... Mas você aborta, Paulo. Era aquilo que eu lhe ia perguntar. Ó Paulo, mas você já abortou. Era aquilo que devia ter... Era aquilo que devia ter dito. É que isso mexe com o meu direito de crer que você não aborte. Mulher. Isto é do caralho. Isto é demais. Sim, mas... Sim, mas... Novamente... Não! Já aconteceu? Obrigado. Novamente reforço. Novamente reforço. Quando pessoas com responsabilidade pública ou que estão próximas de pessoas que têm responsabilidade pública e política emitem certo tipo de considerações, sabem que se vai criar uma conversa sobre um assunto que já estava... Todos somos iguais para a lei. E isso não tem responsabilidade. E isso não tem responsabilidade. Todos somos iguais para a lei. Quando diz que aumentar a liberdade dos outros não retira a liberdade a que já tinha. A que já tinha. Exatamente. Aumentar a liberdade para no espaço público se defenderem ideias contrárias ao aborto, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, não retira a liberdade. Aumenta o debate. Então o que é que quer dizer que é preciso restituir, digamos assim, a família tradicional? A centralidade. A centralidade. O que é para ser uma família tradicional, Paulo? A família tradicional é aquela que é capaz de gerar vida. É aquela que é capaz de gerar um ambiente... Essa é a base, portanto, por oposição às restantes. Eu diria que essa é a mais importante com base no dado estatístico que a senhora referiu. Não, não. É tão fácil perceber onde é que esta malta quer. Eu gosto dos floreados. Eu gosto dos jeitos que eles dão para tentarem passar as mesmas ideias de forma distinta e de forma a que as pessoas não consigam bem perceber o que é que eles querem dizer. Pode, já. Diogo, manda esse gajo. O Tesco que está a dizer um bocadinho. Eu já o ocultei, mas manda o gajo. Mano, imaginem. Eu gosto como eles usam uma data de... Uma data de formas diferentes de conseguirem passar esta ideia absurda. Pá, este processo é giro. Para quem estuda comunicação é giro. Ver estas formas de comunicação é engraçado. Mas isto é completamente absurdo. Mas porque é que os homens têm que andar sempre a falar do que as mulheres podem ou não podem fazer? Obrigado, Karina. Sim, senhora. É exatamente esse o pensamento correto. Mas o que eu digo é que todas elas, que já estão consideradas na nossa lei, devem poder continuar a sê-lo. E que se estamos... Este ponto é muito importante. Este ponto é muito importante, Paulo. Se estamos preocupados com as crianças, com o seu pensamento emocional, com o facto de não serem toldadas ou doutrinadas de alguma forma que as possa prejudicar no futuro, eu penso na pluralidade de crianças. É. E desse grupo fazem também parte de crianças com famílias diferentes entre si. Mas se me permite... E essas têm que ser consideradas também. O interesse superior da criança, que é o que deve estar em causa, é o que normalmente não é referenciado. Porque o que se fala são direitos das minorias, não o interesse superior da criança. E eu pergunto, eu ou não, justificável em termos científicos, que para o desenvolvimento emocional de uma criança é necessária a biparentalidade? O Paulo sabe perfeitamente, também conto eu, que as pessoas trans, as famílias constituídas por casais homossexuais, são uma minoria. O Paulo sabe isso, estatisticamente. Não se pode falar... E daí? Devem ser desprotegidas? Não, não. Em termos científicos e em termos concretos, não se pode falar de uma quase invasão da minoria em relação à maioria quando isso, efetivamente, à nossa volta na sociedade, nas escolas, nas empresas, nas cidades. Isso não é a realidade. O que se está a falar não é de retirar direitos às maiorias para colocar lá as minorias. É de acrescentar. Esse é o nosso ponto aqui. O que está em causa é, sobretudo, o reconhecimento do debate. O que nós nos debatemos é pela importância da pluralidade de pontos de vista, de muitas evidências sobre a família. Portanto, aquilo que... Eu já percebi o ponto do Paulo. Ele não quer que se retorne a 1950. Ele quer continuar a dizer as mesmas coisas que dizia em 1950. Já se percebe. Portanto, é dar a liberdade a estes senhores de continuarem a dizer as mesmas parvoízes, sem que ninguém conteste aquilo que eles estão a dizer. Pronto, é isso que ele gostava que acontecesse. Long story short. I got some news for you. Não vai acontecer. Mas não há uma discussão que já estava feita. É isso que volto a perguntar. Não há democracia. Volto a insistir. Discussões terminadas. Muito bem. Deixe-me, então... Pronto, vai ver o que eu digo. Pá, malta. Eu vou ser monárquico. Eu vou ser monarca disto. Vou ser rei. Está num dos textos, neste caso, do economista José César, Neves. Está na página 70. Lá lê-se. Uma certeza que partilhamos é que a mulher foi, ao longo dos anos, oprimida e desprezada mais à frente. Mas essas senhoras, alegadamente tiranizadas, nunca se queixavam mais à frente. A razão dessa tese é que as nossas avós raramente participavam na vida pública. Não tinham carreira mais à frente. O que faziam era dedicar a sua atenção à administração da casa, à educação dos filhos, ao conforto da família. Perguntou-lhe se é isso que ainda sugere para o papel da mulher na sociedade. Eu diria que o que está aí é o retrato da sociedade, no fundo, no século 19. É o retrato da sociedade rural até da primeira parte do século 20. As coisas mudaram. Mas esse é um retrato. É uma realidade. Nós não podemos reescrever o passado. Mas podemos ponderar o futuro, no fundo, discutindo qual é o papel que deve ter a família, que deve ter a mulher, que deve ter o homem na família do futuro. E qual é que é o papel da mulher no futuro? O papel da mulher é o papel de tentar o que é mais difícil de tudo, que é conciliar o seu papel enquanto membro da família, mas também o seu papel profissional dentro da sociedade. Paulo, quando estes 22 subscritores elaboram estes textos, quando um deles diz esta frase as senhoras alegatemente iranizadas que nunca se queixavam, sabe perfeitamente que isto... É uma verdade. Nunca se queixavam porque seriam mortas quase se o fizessem. Pois é que nunca se queixavam porque não podiam. Mas... Porque eram dependentes economicamente dos maridos, porque não tinham liberado... Muito bem. E o próprio justifica mais à frente que não se queixavam porque não participavam na vida pública. Porque estavam dedicadas à família. Claro. E é por isso que lhe pergunto se lhe perguntou... É uma obrigação. Não podia ser usada hoje em dia. É uma realidade totalmente diferente. E ainda bem que é diferente. O que está em causa é o retrato num momento histórico da sociedade. Tal como, por exemplo, se recuarmos mais, o estatuto do escravo. Por exemplo, em Roma, a negação da personalidade jurídica. Não eram pessoas. Mas eram coisas. Nós não podemos apagar isso da história. Referir isso não significa que se concorde, mas significa que é um facto único. Mas referir para quê? O que era importante era perceber porque é que se referiu isso neste livro. Qual é que foi o intuito com essa referência? É que essa referência não foi feita de nada. Isso teve que ter um contexto qualquer. Qual é que era o contexto dessa referência? Um dado histórico. E em que é que interessa recordá-lo? Exato. É isso. Para que é que se refere a esta merda, malta? Eu não percebo... Mesmo que eu estou aqui a ter este debate convosco e dizer... Vocês sabiam que os gatos gostam da areia? Vocês sabiam que os gatos uriram na areia? De repente, do nada. E vocês... Esse é só um facto. É só uma curiosidade. Interessa recordá-lo? Num livro sobre identidade e família do século XXI... Interessa recordar para fazer o contrapeso. Para fazer a comparação. Assim era no passado. E não pode continuar. Aliás, sociologicamente... O não pode continuar não é escrito no texto do G. Cesar das Neves. Eu responsabilizo-me por aquilo que escrevi. Não posso responsabilizar por aquilo que outros escreveram. Mas é só uma referência. O que é que está errado hoje no papel da mulher? O que é que hoje, para si, está errado no papel da mulher hoje? O que é que está errado hoje no papel da mulher? A falta de valorização do estatuto da mulher. Da mulher, por exemplo... De produtor? Não. Da mulher, por exemplo, enquanto dona de casa. Está feito. Terminámos com aquilo que eu já estava à espera. Que era o Sareja no topo do mundo. Eu estava a estar à espera neste momento. Eu estava aqui a chegar. Onde é que ele vai chegar com este terrestre e o sino todo? Pimba! Vamos embora! Mulher, tudo para a cozinha, se a favor. Jesus fucking Christ, pá! Olhem, é ridículo isto, pá! É fantástico! Aqui tem um exemplo de como o Estado deveria dar uma proteção... E não me preocupa só o homem dono de casa? Também me preocupa, naturalmente, porque há situações dessas. Isto é, o exercício da atividade laboral não é apenas... É necessariamente diferente. Ah! Porque o homem tem que ser rijo! Tem que ser... Pá, não consigo, pá! Já não consigo. Isto logo por um fator que se chama, numa única palavra, maternidade. Eu achei que ele ia dizer pênis. Podem-se dar as voltas que se entenderem, nas construções sociológicas mais perfeitas, mas o homem nunca pode ser mãe. Ouça, isto é fantástico. Mas pelo juízo, o São Paulo podia abortar, porque há bocado não teve problemas em dizer que a liberdade, que a questão do aborto colidia com a liberdade dele. E uma mulher nunca pode ser pai. Não, muitas vezes aí está. Uma mulher muitas vezes assume o estatuto dentro da família de ser mãe e de ser pai quando um pai está ausente, quando um pai morre, quando um pai não existe. E vice-versa. É mais difícil. Uma mãe, infelizmente, também morre. É mais difícil. Catarina, são neste livro questionadas leis em vigor. Pensa que se cria aqui algum receio na sociedade de reversão ou a discussão não será alargada a esse ponto? Ó Carina, esse gajo eu já nem perco tempo com ele. Já o ocultei aí, ele está aí, fala, diz as coisas dele. Como também não diz nada de assim tão grave, eu deixo chutar aí. Funciona como mascote. Mas eu já o ocultei, já nem leio as merdas que ele diz. Nem vale a pena dar-se a perder tempo com essa pessoa. Então, o que é que lhe parece que este livro e este tipo de ideias pode incutir, impor na sociedade? Tenho a certeza que cria, de facto, alarme social e muito receio e tenho contacto próximo com associações, com grupos de direitos, com grupos de pessoas LGBT, etc. E nós, neste momento, temos um governo de direita, temos um partido que chega com 50 deputados no Parlamento, embora haja garantias de que, de facto, as coisas não vão extremar-se, digamos assim, quando há, de facto, um debate público que se pretende iniciar sobre questões que já estavam até agora bastante cimentadas, esse receio é automaticamente criado e não há como ignorá-lo. Agora, eu gostava que, se de facto estas 22 personalidades que têm um caminho de feito na sociedade se estão preocupadas com o trabalho das mulheres, com a conciliação, gostava que tivessem sido apresentadas, então, propostas que beneficiassem as mulheres e que contrariassem realidades como a violência doméstica, que é o crime que mais mata em Portugal, como a desigualdade salarial e como outros flagelos que, de facto, esses, sim, prejudicam as mulheres e as famílias, porque as famílias tradicionais, e estou a fazer aspas neste momento, de homem, mulher e filhos, não conseguem ter filhos, homem e mulher não conseguem ter filhos, não é por causa de haver casais homossexuais, não é por causa de haver pessoas trans, não é por causa de nada disso, é porque há uma crise na habitação que não lhes permite ter uma casa, é porque há trabalhos precários, é porque há salários que não chegam sequer para os dois, quanto mais para três ou quatro. Para isso, sim, é que é preciso criar propostas. Não é para tentar reverter e discutir, porque se tudo pode ser discutido, também podemos discutir o voltar a tempos antigos como os tempos da escravatura. Será que podemos discutir isso? Será que podemos discutir tudo? Quando uma família não tem meios de subsistência, quando não há uma remuneração digna do trabalho, materialmente há uma situação de escravatura. Paulo, eu estou a falar daquilo que o Paulo referiu, de que o que se pretende aqui é criar uma discussão, foi isso que o Paulo disse, e que tudo pode ser reversível. Foi essa a sua expressão. É verdade. É verdade. Mas concordo, devo dizer, na íntegra com os elementos, os exemplos que deu, de desprotecção social que as famílias hoje têm em matéria de rendimentos. Mas sabe o terror que causa nas famílias, nas pessoas que nos estão a ver neste momento, essa frase? Tudo pode ser reversível. É que se calhar o Paulo e eu, se calhar não sabemos, porque temos uma posição até bastante privilegiada, mas sabe o terror que isso causa em pessoas que nos veem por todo o país, que têm identidades que são prejudicadas, discriminadas todos os dias. Ninguém é prejudicado. Vamos lá, ninguém. Ainda não terminei, Paulo. Que não conseguem sair de casa, ou melhor, que são expulsos e expulsas de casa por causa da sua identidade. Que não conseguem ter um trabalho porque são discriminadas. Que não conseguem, que inclusivamente têm questões de saúde mental, de ansiedade, de depressão e de um maior ritmo. Mas vocês já apareceram que ao longo deste debate, é bom sinal, que ao longo deste debate só apareceram para aí três ou quatro gajos que vieram cá dizer, ele tem toda a razão no que está a dizer. Este Raider é mais um. Não há nada... Por causa da sua identidade. Não há nada. Esse tipo de discurso cria um alarme social. Não há nada neste livro que conduza a qualquer prática... É uma jornalista. ...discriminatória ou atentatória da dignidade humana. Todos somos iguais para andar além. Quando é dito, quando é criticado num dos textos, por exemplo, o facto de o aborto ser um direito... Claro. Uma mulher... Claro. Uma mulher que se vê perante uma situação de uma gravidez não desejada e que... Aí vem. Paulo e da takes. Qual é que será o próximo take do Paulo? Vamos ver. Por exemplo, neste momento, à procura de uma opção para conseguir realizar o seu direito, fica sim num terror. Não. É que as nossas declarações têm um impacto particular e direto. Fica num terror porque não há apoio às mães, não há apoio à maternidade. Tem duas últimas perguntas. Uma delas... Há uma coisa que se chama liberdade de escolha, Paulo. É sobre... É. Mas liberdade de escolha sem privar arbitrariamente a vida de um ser humano. Exatamente. Mas eles... Não, não. Pois, mas aí entramos... E aí é uma questão ideológica. Não é ideológica. É científico. Não, não. Aí é uma questão ideológica. 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 E a mulher não é um ser humano para poder escolher? Obviamente. Mas eu posso escolher... Em primeiro lugar? Privar arbitrariamente alguém numa vida. Pronto, lá vamos nós outra vez com esta conversa. Olha, só em relação ao aborto... E o Palatero não concorda que seja adotada por casais homossexuais? Não. O que eu digo é que é preferível a adoção e a adoção naturalmente por casais assentes na BI perante a leitada. Pais. 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 Ai, o cara aço, pá. Por casais assentes na BI perante a leitada. Pais. 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 Mais perguntas? Eu. Pai. 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 Olha, mais conteúdo deste, por favor. Pai. 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 Qual foi o critério dos convites a estes mais de 20 autores? O critério foi a máxima abrangência social, a máxima abrangência ideológica. Sucede que nem todas as pessoas que foram convidadas responderam afirmativamente a esse convite. Quero dizer alguns rumos com alguns pontos de revista mais diferentes do que estes autores. Não faço por uma questão de respeito e devo dizer que ideologicamente há pessoas aí que estão mencionadas que foram co-autores que não têm qualquer conhecimento público. Não temos qualquer conhecimento público sobre a sua filiação ideológica e alguns até foram ministros. Um caso que até foi ministro de um governo socialista, para dar um exemplo. É um exemplo. Pedro Passos Coelho apresentou este livro, Pedro Passos Coelho... Até temos um de esquerda lá. Um livro, pá. Houve lá um que era de esquerda também. Houve lá um que era de esquerda também. Houve lá um que era de esquerda também. Tendo em conta que querem reverter leis... Parece um cheque. Nós até tínhamos uma deputada que era mulher. O movimento da ação ética é um movimento com propósito de intervenção social. Nenhum dos seus elementos é ou está na vida política ativa. O único que foi ministro diversas vezes foi a doutora António Bagão Félix. Nenhum dos outros tem participação no âmbito da atuação política. Diz Félix, neste caso. É Bagão Félix, by the way. Não somos legisladores. Naturalmente, o livro vai fazer o seu percurso. Eu não quero esquecer nada. O convite feito ao doutor Pedro Passos Coelho decorreu apenas numa circunstância. Foi um dos nomes, como aliás ele hoje referenciou publicamente, que foi convidado para escrever. Disse que escrevia. Não conseguiu entregar a tempo o texto. E, de algum modo, pedimos-lhe para que, não tendo escrito, pudesse fazer essa apresentação. Mas há um objetivo de pressionar a política? Há um objetivo de lançar o debate público. Muito bem. Paulo Oteiro, Catarina Marques Rodrigues, muito obrigada por terem vindo ao Jornal da Manhã e até uma próxima. Obrigada. Ai, meu Deus. José Nelma. Pá. Pronto, olha, interessante. Vimos aqui dois debates. Giro. São tudo de pé.